Sanguei-me com o meu amor, não humilhei em todo o dia. Sanguei-me com o meu amor, não humilhei em todo o dia. À noite canta e melhor, o faldo da moradia. E à noite canta e melhor, o faldo da moradia. O sombrou-me a saudade, vim te beijar agora a hora. Com o sombrou-me a saudade, vim te beijar agora a hora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Obrigado. 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 Obrigado.